Galera, dica da segundona. Dica da segundona começa com amanhecer lindo, maravilhoso aqui em Planura e muito orgulhoso, mas muito orgulhoso mesmo, né? A gente do Comercial Piapara e todos os cidadãos planurenses por serem escolhidos e agraciados com mais um torneio de pesca esportiva no Náutico Planura, né? Nosso amigo Fernandinho, organizador, escolheu mais uma vez nós pelo potencial, né? Agraciou a gente mais uma vez. Olha também o cenário aqui, também é maravilhoso para chegar no Náutico e tudo lá, né? Muita água, muita fartura de peixe, por isso estamos sendo escolhidos várias vezes como anfitriões dessa festa da pesca esportiva. Vamos lá, cara? Estou sozinho hoje, vamos lá fazer a cobertura desse evento rapidinho, tenho que voltar para a loja, é um feriado prolongado, muita gente, depende de mim lá na loja, mas vamos aí fazer a cobertura aí, o Fernandinho passou na loja cedo, o pessoal está movimentadíssimo a cidade. Acredito mais de 100 caiaques vão participar dessa prova, uma coisa que nunca aconteceu em Planura e a gente torce que esses eventos da pesca esportiva continuam a movimentar o comércio e movimentar essa linda cidade aqui do Triângulo Mineiro, né? E toda a região. Vamos lá? Vamos lá que vai ser legal, cara. Acredito que vai ser muito bacana, a gente vai dar um feedback, o que que movimenta isso. Valeu, galera! Ó, galera, o que eu falei, olha o que movimenta, né? Pesca esportiva aí, chegando aqui no Náutico Planura, né? Fazer a cobertura desse evento. Valdir, bom dia! Bom dia! Vamos passar por aqui, a gente já sai na cara do gol aqui. Nossa, dia de muito vento hoje, hein? O pessoal do caiaque pegou tocha. Vamos lá, vento frio. Totonho. Já teve largada? Já não, né? Tinha um pessoal que já tava pronto, que precisava sair, tava de meia da saia. Então fala pra nós aí, já teve largada às sete horas? Sete horas da manhã, graças a Deus, já teve largada. O pessoal que já tava pronto, já quis sair, já tava prontinho, já tá na água. Tinha meio, meio difícil hoje, hein? Tinha semana passada, naquela clima que tava bom, né? Agora pediu do evento que era o que eu ia pegar o tempo. Mas não vai se apaixonar, vai que sobra hora aí hoje. Se você vê, se quiser, pra pessoa se apaixonar. Olha aí pra vocês verem a dificuldade, mesmo assim, o pessoal vai encarar. Vai encarar o ventão. Olha aí, aê, 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 meu brother. Vale, galera. Olha aí, vamos conversar com o meu amigo aqui, cara. Vamos só virar aqui um pouquinho, porque ela tá vendo? Não, vamos. Tá enxado. Daniel Coceira, cara. Você viu lá na loja? Aquela massa foi muito boa. Olha aí o que ele capturou, cara. Olha aí o que rendeu aqui, ó. Vamos ver. Olha aí. Falei que lindo, que exemplar lindo. 8,8 kg. Parabéns, cara. Eu fiquei tão satisfeito na hora que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo hoje de manhã. Fiquei satisfeito de ter ajudado a você ter feito uma percaria legal. Obrigado. Né? E o que você acha aí? E só falar rapidinho o que vai acontecer hoje. O pessoal vai bater fundo. Porque não tem jeito de superfície. Se nem a água. Mas é gig. Gig, né? Gig. O tempo revoltou. Virou. Maior valeu, daqui a pouco vai parar. Daqui a pouco vai parar. Tem que ter fé. E o pessoal vai fazer umas boas capturas. Cara, muito obrigado. Eu pela confiança. Vamos lá mostrar o pessoal. Daqui a pouco. E aí, ó, tá? Vamos lá. Muitos motorizados, os outros no pedal, ventão. Tanto de gente que dormiu acampada aí. O que eu encontrei é o prefeito aqui. E aí, meu jovem? Olha aí, prefeito de Planura, estamos aí mais uma vez no evento. Legal, né? Olha, você vê quanta gente se movimentou, porque se tornou mais uma vez Planura, sendo privilegiada, o pessoal dando oportunidade para a gente, né, prefeito? Claro. Muita gente, como visitantes nossos aqui, elas estão aí de 100 e 22. 105, eu não sabia a quantidade, são 105 caiatos participando dessa competição. Muito vento, o pessoal está atrapalhando a festa, o pessoal está atrapalhando o vento, né? Bastante de açaí do rio. Açaí do rio, 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 açaí do rio. E aí, se postulam para nós, uma grande participação, sempre a gente incentivando o turismo, e você, Piapara, muito obrigado por tudo que você tem feito por nós aqui também, que é um dos incentivadores da nossa cidade aqui para estar movimentando o turismo para a nossa grande Planura. Obrigado, prefeito. Boa sorte para todos, né? Vamos lá, vamos mostrar. É isso, né? Nossa, cara. Beleza. É isso aí. Vamos dar mais um giro aí, mostrar aí para o pessoal aí. Olha aí, o pessoal acampou. Ficou aí. E quanto gira a pesca esportiva, né? Nesse cenário aí que a gente está, né? O que está gestando? Nandinho, hein? Bom dia. Nandinho vai pescar para ele, ele não vai participar não, né, Nandinho? Vai pilotando, turista, isso aí. Vento hoje, hein, Nandinho? Pode vento. Nossa, cara. Se Deus quiser, vai parar. É isso aí. Olha aí, gente. Tanto de carro, ônibus. Valeu, galera. Fala, Marquim. Vamos ver a barra. Tudo bem, Viabara? Marquim está sempre aqui no Audi, ele que, né, cortando as coisas aqui. Se precisar de alguma coisa, só com a caixinha. Esse aí, ó. Tá? O que você achou? Maravilha. Maravilha essa reunião desse pessoal bonito, bacana, né? Uma compraternização legal. E nós escolhidos mais uma vez. Aqui que é isso. Aqui que é isso. Marquim aluga a canoa aqui também, né? A gente sempre, a descrição vai estar aí. Ele que toma conta aqui da parte de organização aqui geral. Com a gente aí. Valeu, Marquim. Falou. Bom, estamos aqui com o Fernandinho. Eu sei que você está ocupadíssimo. Chama, galera. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela organização. É isso aí. Tirei um tempinho, vim, Correia. É isso aí, meu pai. Muito obrigado. E agradeço. Agradeço você. O patrocinador do evento também, galera. Obrigado. Obrigado. Teve 47 estágios presentes em Fandorão hoje. 47 pontos de caiaque. 105 mil aqui no dia. Isso nunca aconteceu aqui. Obra desse cara e obra muito obrigado por escolher a nossa linda cidade de Plano. O prefeito agradece a todo mundo. Vai ser um evento de beleza. Que Deus abençoe. A produção do clima não está legal, mas vai melhorar e vai dar tudo certo. Obrigado. 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 Muito bom. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto